Ela lhe roubou o amor. Aí você pensa, quem rouba, rouba algo. Agora que vem o negócio, ó. Ela roubou o amor que era dele, tá vendo? Essa ideia aqui é uma ideia de posse. Ideia de posse é o lhe adjunta de nominal. Ela lhe roubou o amor. Ela roubou o amor dele. Então, todas as vezes que você tiver isso aqui, ó, lhe, aí ele vai trazer a ideia de adjunto adnominal, tá? Quando que vai ser isso, professor? Ele vai ser adjunto adnominal quando ele tiver a ideia de posse. Você consegue matar isso? Então, ela roubou o amor dele. Ela roubou o amor dele. Então, por isso que trouxe a ideia de posse. Isso aí é uma adjunta adnominal. Toma cuidado com isso aí, hein? Toma cuidado com isso aí.